Os vídeos mostram a situação do centro terapêutico que tem convênio com o município e recebe um milhão de reais por ano para atender os pacientes da cidade. A insalubridade dos banheiros impressiona. Um dos banheiros do lojamento grande, chuveiro quente não funciona. Além do mais, tiveram denúncias de agressões físicas, de pessoas, mulheres que eram trancadas no quarto, que eram trancadas no baú, para fazer as necessidades. Esse mesmo quarto também era usado durante o dia para as mulheres mais habitadas, como uma forma de ver o caçinho, que estava no quarto, no baú, assim como uma parte de um relatório que tinha sido estrangulada pela município e o policial. Em outro vídeo, um bastão de choque foi encontrado pelos fiscais. Os áudios confirmam como o objeto era usado. E a Margarete me mostrou o choque, disse assim, quando as gurias surtarem, está aqui, ele apertou. Mas tu tomou choque também, eu tomei, tomei. Tu merecia? É muita lixo. Ah, eu não sei, já disse que ia dar em nós, que ia contar aqui, a gente estava fazendo. Não, 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 não. Os fiscais foram até o centro terapêutico e ouviram os relatos dos idosos. Uma senhora disse, inclusive, que a porta do quarto dela fica trancada com frequência e que ela precisa urinar em um balde. A polícia civil, então, passou a investigar o caso e indiciou três pessoas. A proprietária do local, a enfermeira técnico responsável e também uma cuidadora. A suspeita é de tortura, cárcere privado e maus tratos. A prefeitura de Santa Maria tem um contrato com esses centros terapêuticos onde ela encaminha algumas pessoas para que fiquem lá acolhidas, vamos dizer assim. Esse fiscal achou que ia haver algumas irregularidades e trouxe os fatos a conhecimento da polícia e do Ministério Público. A partir daí foi instaurado inquérito e se encontrou situações absolutamente irregulares, para não dizer coisa bem pior. Esses inquéritos foram concluídos, pelo menos parcialmente, porque nós temos uma investigação que segue em andamento, com relação a outra parte, mas eles já foram concluídos com o iniciamento por tortura, lesão corporal e outros crimes circunstanciais, tipo cárcere privado. As investigações da Polícia Civil começaram em março deste ano. O delegado Marcelo Rigoni relata situações ainda piores, como o caso de uma senhora que recebeu comida com larvas. Aquelas pessoas lá estão em condições que não são as condições ideais de higiene. Por exemplo, percebejo. Tinha uma mulher numa situação absolutamente indigna e com miase. Miase são larvas que comem a pessoa viva. Aquela mulher estava com centenas ou milhares de larvas. É uma situação... nem sei o que dizer disso, mas enfim. Os centros terapêuticos de Itara seguem abertos, mas receberam o prazo de 30 dias para que corrijam as irregularidades apontadas. O Ministério Público também investiga o caso.